Quantas vezes diante dessa luta que você tem enfrentado Alguém pergunta pra você, onde que está o teu Deus que não muda a tua situação? Olha o que Deus manda te entregar Salmos 42, versículo 3 O teu Deus, onde está? Todos nós em algum momento da nossa vida já ouvimos essa frase Naquele momento, quando estávamos passando por um momento difícil, uma fase difícil Já ousamos até pensar, até perguntar pra Deus Senhor, onde tu está nesse momento? Nesse momento de dor, onde parecia não ter fim As lágrimas eram o teu alimento Mas a Bíblia está dizendo pra você aqui Onde o nosso Deus está? No livro de São Mateus 28, na parte B Do versículo 20, diz que Jesus afirmou que Ele estava conosco Todos os dias Todos os dias, olha só Não importa Se você vê ou não, Jesus está contigo nessa situação O importante pra você hoje é crer Que Ele está passando contigo nesta guerra Você está entendendo que Deus está falando pra você? Às vezes até você questiona Senhor Onde que o Senhor está nessa aprovação? Deus está contigo Salmo 125, versículo 2 Diz que Deus está ao nosso redor Nos dando a sua proteção Provavelmente a nossa aflição Provavelmente ela poderia ser pior Se você não tivesse a proteção de Deus com você Viu? O que seria da sua vida? Nosso Deus, Ele está onde Ele sempre esteve Está do seu lado No momento desta guerra E não é um dia sim, um dia não A Bíblia afirma Todos os dias Então eu quero profetizar Creia Ele é o teu escudo A tua espada Pra te proteger e te dar vitória Independente da situação que você esteja vivendo Quando alguém te perguntar Onde está o seu Deus? Você responde Meu Deus está onde sempre esteve Ao meu lado Vamos orar? Coloca a tua mão no teu coração Senhor Talvez essa pessoa já questionou Senhor Por que eu enfrento tantas lutas? Onde está o Senhor nesse momento na minha vida? Entra com a tua providência Abre os olhos espirituais dessa pessoa Faça ele entender que em todo o tempo O Senhor sempre esteve ao lado dela Ao redor dela, aguardando Não fosse tu estar ao lado dela A situação estaria muito pior Mas quantos livramentos Deus te deu e tu não viu? Senhor Haja com autoridade nesta vida Retirando todo o pensamento Que não vem de ti na mente desta pessoa Que ela possa saber Que em todo o tempo de luta De paz, de alegria, de choro De tristeza O Senhor esteve ao lado dela Senhor Para proteger Muito obrigado por esta vida estar aqui Que ela saia daqui transformada Através desta palavra poderosa Em nome de Jesus Eu profetizo Seu dia será um dia de vitória Em nome de Jesus Vai nos comentários E diga Senhor Esta palavra Falou comigo Dê o seu like Se inscreva no canal Da Live da Fé Todos os dias Estamos ao vivo Às 8 horas E eu convido você A participar Em nome de Jesus Música 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 Obrigado.